Oi meus amados, dezembro está entrando no ar e a loja louca por sapatos está cheia de novidades. Pra começar, eles lançaram uma nova loja virtual. Isso quer dizer que toda essa espera por resposta de e-mail acabou. Os pedidos podem ser feitos normalmente através do site e é só clicar em comprar e pronto! Todas comemoram, agora a gente pode pedir bem rapidinho e não tem mais o que esperar ninguém responder o e-mail. Mas qualquer dúvida, você pode continuar enviando e-mails no formulário de contato do site que você vai ser respondido o mais rápido possível. Essa semana agora, aconteceu também o lançamento da nova coleção de verão, que tem rasteirinhas, sandálias e sapatilhas lindas! Eu vou deixar as fotos no final do vídeo ou aqui embaixo no post pra vocês conferirem. Outra notícia maravilhosa é que todos os sapatos que sobraram da linha FAN estão em liquidação por R$45,00. Então, se você ainda não teve a oportunidade de comprar a sua sapatilha da linha FAN, você pode adquirir ela agora por esse preço promocional de R$45,00 que vai até enquanto durarem os estoques. E semana que vem, a Isa vai lançar uma coleção de chinelos lindos com estampas divertidas. Tá muito fofa essa coleção, gente! Só lembrando que o esquema de pagamento da nossa nova loja continua o mesmo. Você pode pagar ou por depósito bancário ou pelo PagSeguro. E em comemoração ao Natal que está chegando, todas, e eu disse todas as compras realizadas até o dia 22 de dezembro, virão acompanhadas com um brinde de Natal surpresa e lindo! Como brinde de surpresa, eu não vou contar pra vocês qual é. E pra vocês conhecerem as novas sapatilhas que estão na loja, continuem assistindo o vídeo. E pra vocês conhecerem as novas sapatilhas que estão na loja. E pra vocês conhecerem as novas sapatilhas que estão na loja. E pra vocês conhecerem as novas sapatilhas que estão na loja.